Hello, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do Ricardo Martins e da MyBroker Imobiliária, imobiliária que mais cresce no Brasil, my dear. Então, vou te apresentar aqui, apartamento de 132 metros quadrados, fica aqui no setor Bueno, em Goiânia, Carvalhais de Mane. Eu postei um vídeo do 750 metros, tá? Esse aqui é um pouquinho menor, mas tão incrível quanto. Então, vamos conhecer, começando aqui pelo hall privativo, o apartamento para dentro do seu apartamento, o elevador para dentro do seu apartamento, tá aqui. O lavabo ficou posicionado diferente, então o lavabo tá aqui, ó, bem na entradinha do apartamento. A sala, que ficou muito boa, uma sala muito ampla, um living integrado ali com a varanda, também o mesmo estilo do outro. Você lembra o outro apartamento? Não sei se você tá acompanhando, se você não assistiu, assiste o outro, porque o apartamento tá lindo também. Esse aqui, ó, integrado com a varanda, vou mostrar pra vocês de todos os ângulos aqui, meu querido, pra que você não perca nenhum detalhe desse apartamento, que tá maravilhoso. Hoje eu estou me sentindo radialista, gente, eu acabei de voltar da rádio, então é por isso que eu tô falando, até um pouco diferente. Olha que apartamento lindo. Aqui fecha, tá? Você pode isolar essa área aqui, olha que bacana. Aqui nós temos a cozinha, ficou uma cozinha mais comprida, né? Imagina aqui, ó, já seus filhos sentados, tomando café da manhã com você aqui, olha que gracinha. Churrasqueira a gás, aqui. Essa integração, deixa eu mostrar pra você onde a gente tá, pra você entender comigo. Isso aqui, ó, é a Record, T9, Parque Vaca Brava, Goiânia Shopping, bem ali, ó. Então, olha só a localização, no melhor do Bueno, meu querido. Bem próximo da My Broker Bueno, temos duas imobiliárias My Broker aqui no setor Bueno, em Goiânia. Duas unidades. Mais uma vista aqui da área da sala, né, que tá maravilhosa. Lembrando, pessoal, esse apartamento aqui vai ser vendido desse jeito, tá? Nós temos unidades sem nada, temos unidades vazias, mas essa aqui especificamente tá sendo vendida assim, tá? Completamente decorada, imobiliada, equipada, pra você só falta você, né? É a única coisa que falta aqui nesse apartamento, pra ele ser completo. Falta você e sua família pra serem muito felizes aqui. Olha que gracinha. Essa pessoa, olha que legal isso. Deixa eu ver. Ah, meu Deus. Olha. Gente, se eu fosse criança, eu adoraria isso aqui, ó. Ficar de boa aqui, ó. Um adolescente, olhando a luz do luar aqui, ó. Lendo um livro. Eu leio livros. Os adolescentes hoje leem livros? Leio, né? Joga mais do que ler, né? Ô, Deus. Mas na minha época eu jogava também bastante. Olha só. E até que eu virei alguma coisa na vida. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o outro quarto, a outra suíte. A suíte de um violinista. Tô brincando. A decoração é de violino, né? Nossa, realmente de um violinista. Já completão em armários, iluminação também. Tudo de muito bom gosto, gente. Decorado. Esse aqui até que tá fácil, né? Porque ele tá à venda também. Geralmente você tem um problema com decorado. O que que é? Quando decorado é no stand, porque aí não tá à venda, né? Aqui não. Você pode comprar essa unidade especificamente. Ela está à venda pra você, my dear. Aqui o banheirinho da sua suíte. Aqui você pode isolar completamente. Fechou. Fica tudo isoladinho, bonitinho. Área íntima do imóvel. E aqui, meu querido, é a sua suíte, tá? O lugar onde você vai descansar aqui mil e uma noites. Olha que gracinha. Uma suíte muito bacana, muito bonita. Completíssimo em armários ali também. Armários bem profundos. E o banheiro da sua suíte. Olha só. O que que você achou desse apartamento? Seja bem sincero. Gostou? Não tem jeito de não gostar, mas o apartamento decorado é bom demais. Então se você se interessou, quer saber mais a respeito, quer agendar uma visita, é só entrar em contato com o nosso tipo de corretores. Eu vou deixar o telefone na descrição do vídeo. Muitíssimo obrigado, my dear. E até o próximo vídeo.